Olá meus amores, este vídeo de hoje é para si que gosta de bolsas tanto quanto eu, principalmente aquelas bolsas com oringa que são super práticas e que estão em alta. Fica aí ligada para saber quais são as minhas favoritas. A primeira bolsa que eu vou mostrar é esta aqui e ela é uma crossbody. A crossbody é uma bolsa super prática, é uma bolsa muito elegante, é uma bolsa que nós vamos usar ali no nosso corpo, podemos usar ela cruzadinha, podemos usar ela assim a tiracol, ela está mais em alta assim se você usar ela cruzada. Eu pessoalmente optei por esta aqui que tem um tamanho que eu acho ideal, este é precisamente o tamanho ideal. Eu conheço ela em tamanhos mais pequeninos, tamanhos maiorzinhos, mas eu acho que esta aqui torna-se mais elegante. Eu lógico que tinha que optar pelo preto, porque o preto é aquele assim pretinho básico ou nude. Em nude ela também é muito gira. De momento elas estão super em alta, as crossbody. Eu optei por esta com o cordãozinho em metal, para poder usar assim em vários looks. Ela dá para looks mais elegantes, looks mais arrojados, looks mais assim para todos os dias que você quer aí marcar assim, dar um toque especial, um toque mais elegante aí ao seu look. Ela é bastante espaçosa, tem vários, tem um compartimento aqui assim e tem este compartimento que entra assim absolutamente tudo o que você precisar. Há umas que você pode optar por tirar isto aqui, a minha não tira. Eu comprei ela assim numa página onde estava assim um preço maravilhoso e fiquei super satisfeita. Gosto muito dela. Há pessoas que não gostam muito do cordãozinho, mas eu acho que se torna assim estilo uma joiazinha quando temos o cordãozinho metálico e de preferência dourado, né? Que vocês sabem que eu sou aí amante de tudo que brilha, tudo que é dourado. Gosto muito desses bling blings. E assim, super em alta as crossbody são assim a coisa que mais se usa no momento. A segunda bolsa que eu vos vou mostrar é esta aqui, que é a bolsa cintura. Sim, senhora, cintura. Vocês sabem que ela há muitos anos atrás, ela já teve assim bem em alta. Depois, ó, vai um declíniozinho e ela caiu, deixou de estar aí no gosto de muita gente e agora ela voltou com tudo. Tá super em alta esta bolsa assim cinturão ou cintura, como queiram chamar. Esta minha é muito prática, ela parece um porta-moedazinha assim. Dá pra vocês porem o vosso fone, dá pra pôr um batonzinho, algum lencinho, dá pra pôr ainda bastante coisas. Eu tô super satisfeita porque você pode usar ela como cinto, vai ter que pôr esta faixazinha aqui dentro das presilhas da sua calça, mas você também pode usar ela por cima de uma blusa, de um vestido. Você pode estar assim, imaginem, esta bolsinha assim, você com um vestido branco, bem giro, bem chique, um chapéuzinho. Esta bolsinha assim, por cima do vestido, ela vai fazer um papel de bolsa, vai fazer um papel de um adorno, de um acessório assim, bem luxuoso, bem lindo e depois uns tênis, sei lá, vai dar assim um look perfeito. Elas estão super, super em alta e eu comprei esta na mesma página onde eu comprei a outra, a crossbody e assim, tô super, super satisfeita. Estas bolsas eu não comprei agora, já tenho há um tempão, mas era pra vos mostrar o quanto eu estou super satisfeita e elas estão super em alta. Esta bolsa tá assim, cinco estrelas. Outra bolsa que tá super em alta e eu acho ela muito prática também, são as mochilas. Esta mochila minha tem muitos, 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 muitos anos. Eu acho que eu comprei ela, acho não, eu tenho certeza que eu comprei ela quando eu fui a primeira vez à Inglaterra e eu acho que já passaram 23 anos. A sorte é que ela é em pele, lógico que já não tá como era antes, mas ela tá aqui bem conservadinha e assim, acho muito prática. Você pode usar ela com vários looks, principalmente os looks desportivos que você queira dar assim um toque chic, um toque assim bem sofisticado. A mochila é o ideal. Nós podemos usar ela assim a tiracola aqui de lado que também fica super elegante, super linda. quando você quer usar assim com as suas mãos aí free, você quer ter as suas mãos bem livresinhas, então você opta sim por usar ela nas costas, o que eu acho também muito prático. Para aquelas mulheres que são mães, que têm ainda as crianças bem pequenininhas, eu acho que a mochila é o ideal para vocês carregarem algumas coisas, torna-se muito prática, torna-se chique, elegante e tá super, super em alta a usar uma mochila. Esta aqui para variar não é no pretinho básico que eu sempre compro, mas sim num azul marinho que tá quase aí sendo um pretinho básico, mas é assim, cinco estrelas, mochilas, podem usar e abusar. Outra bolsa que tá assim super em alta são as bolsas para os celulares, são os phone bag. Elas estão muito, 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 muito em alta. Eu comprei esta aqui há pouco tempo, esta bolsa é nova, eu comprei há pouco tempo, acho que em dezembro mais ou menos, eu comprei numa loja que se chama Alruba. Eu acho até que eu vou comprar uma com um tom um bocadinho mais clarinho para usar ela muito no verão. É uma bolsa muito prática, ela, esta minha tem dois compartimentos, não só dá para usar, para levar o celular, mas para levar várias outras coisas. Ela cabe bastante coisas ainda. Eu já usei ela, usei para uma balada, usei para levar para uma balada e ela foi super prática. Nós podemos usar assim e eu acho chique porque ela tem, vou estragar as minhas rosas, acho chique porque ela tem aqui um, como é que se diz, um cordãozinho assim dourado e torna-se assim estilo um colar, como se fosse um colar, uma joia e acho ela muito bonita. Como tem aqui também este dourado, ela fica assim super elegante. Eu já usei ela também com uma camisolinha de gola alta e um casaco assim bem longo e ela assim por fora fica chique, chique, chique. Você, se não gostar, você também pode usar ela assim, a tira-cola aqui assim no seu ombro, mas eu acho a primeira opção de usar ela no pescoço mais chique que esta aqui de usar assim no ombro. Como eu ia dizer, eu vou comprar sim a outra mais clarinha porque ela é muito prática, muito linda, dá para usar com vários looks, looks mais arrojados, mais desportivos looks mais elegantes, principalmente se você tiver assim uns tons bem sutis, uns tons bem práticos o preto, o beige, o bordô, fica assim 5 estrelas. E é uma bolsa que está super, super, super em alta. A última bolsa que eu vos vou mostrar é esta aqui. É uma bolsa muito grande. Eu já tenho há muito tempo, há uns 4 ou 5 anos que eu tenho esta bolsa. E eu acho ela muito prática. Por quê? Pelas opções. Primeiro porque ela é muito grande e eu acho que todas nós devemos ter uma bolsa assim bem grande, estilo saco. Para irmos, sei lá, de compras. Dá para carregar bastantes coisas. Eu gosto muito de bolsas bem grandonas. Esta minha aqui é vermelha. Eu acho que é a única, acho, não tenho certeza. É a única bolsa que eu tenho vermelha porque eu sou sempre assim um bocadinho mais tímida nas minhas escolhas. Eu gosto sempre de cores assim muito neutras. E esta é a única bolsa assim bem arrojada. Mas ela dá assim um ar, por ser vermelha, dá assim um ar bem atrevido, bem fresco a qualquer look. Eu acho ela muito prática. Por quê? Primeiro porque ela é muito grande e nós podemos carregar várias coisas. Até o seu laptop, se for assim pequenininho, você pode usar aqui. Depois, eu acho ela muito prática pela opção aqui das alças. Estas alças aqui assim são elegantes, tornam-se elegantes, mas ao mesmo tempo práticas. Nós vamos carregar ela assim no ombro, o que dá a opção de termos assim as nossas mãos livres e dá para carregarmos ainda muito mais, né? Porque eu acho que carregarmos assim no ombro, aguentamos mais peso. Depois, a segunda opção, por isso é que eu acho ela prática e elegante. A segunda opção é aquela opção das bolsas que estão também muito em alta, que são estas de carregar assim estilo Jack Kennedy. Eu acho que estas bolsas são assim muito elegantes e esta sim também dá para vocês usarem aqui. E vocês sabem que toda bolsa que se carrega aqui assim no antebraço fica assim uma coisa bem chique. Gosto muito dela, como ia dizer, é grande, grande, grande. É o meu estilo favorito de bolsa, independentemente da cor que ela tenha, mas é o meu estilo favorito de bolsa, que é assim, aquele grandão, estilo saco, que entra tudo, as coisas do marido, do filho, da vizinha, da amiga, da colega, de todo mundo. Então é isto que eu vos queria mostrar, as bolsas aí práticas que estão na moda, super em alta. Clica aí no gostei, não se esqueça de ativar o sininho para receber do YouTube direto quando eu postar um vídeo. Beijinhos, marcamos o encontro no próximo. Tchau! Tchau!